Música Duas coisas que eram câncer de tomar Cerveja e decisão errada Porque se eu tivesse escolhido quem gosta de mim de verdade Eu não tava passando por isso Música Sem liga, eu acho que eu vou levar o fora Mossa, boa tarde eu tava vendo o relógio aqui Acho que já passou da hora Que viagem é também Sabe de que? Dá de se pegar Música Eita, quase caí agora Ei neném, tudo bom? Deixa eu te falar, as coisas podem estar difíceis pra vocês Mas eu tô facinho, facinho Música E aí, um beijo rola? Então rapaziada, agora eu bora ali que eu encontrei mais uma gatinha Chega Chega, chega, chega Ei neném, tudo bom? Deixa eu te falar Meus amigos ali estavam me chamando pra fazer um assalto, tá ligado? Sendo que eu disse pra eles que só valia a pena se fosse pra roubar um beijo seu E ela vem, sacolejando a rava na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só bota Sinceramente, a primeira boca que eu beijar em 2021 Eu namoro A segunda vai ser a manta A terceira é puta e indianta O que vale é Botaria Toda a sua lágrima E te desce, jarariqui na perna boca